Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBL-ACM. De todas as semanas, estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira em tecnologia. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre um tema importantíssimo, né? Como identificar o seu nível na linguagem SQL. Eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, trabalham com banco de dados ou estão querendo trabalhar com banco de dados e muitas vezes não sabem nem o que é cobrado no nível iniciante, no nível intermediário, no nível avançado. E muitas vezes não sabem, de fato, o seu nível na linguagem SQL. Então, nesse vídeo, eu quero te dar uma referência para você conseguir identificar em que momento que você está hoje quando o assunto é SQL. Lembrando, a linguagem SQL é algo fundamental quando se fala de tecnologia, de carreira em tecnologia. Diversas carreiras precisam desse conhecimento. Então, conhecer a linguagem SQL, muitas vezes, no nível avançado, já pode trazer para você muitas oportunidades de grandes vagas com excelentes salários, tá? Então, é importante que você tenha realmente essa ciência para que você consiga se desenvolver, para que você consiga crescer dentro da área de tecnologia. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBLCM e com o objetivo, realmente, de te destravar para o seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, entender que, normalmente, quando você é um profissional mais iniciante, você tem algumas tarefas mais básicas, algumas tarefas realmente menos críticas, algumas tarefas relativamente mais fáceis de serem executadas, porque você está num processo de aprendizado. Depois, você pode ir para o nível pleno, que é um nível intermediário, onde você já começa a fazer algumas atividades com um pouco mais de complexidade. E o nível avançado, realmente, é do profissional que está no nível sênior. Normalmente, aquele profissional que pega demandas que a grande maioria dos profissionais não conseguem, que requer uma experiência maior, que requer uma prática, que requer conhecimentos mais aprofundados. E a linguagem SQL, de fato, te traz essas possibilidades. Se você quer ser um desenvolvedor, um analista de sistemas, um cientista de dados, um DBA, cara, a linguagem SQL é fundamental. E para você, realmente, conseguir crescer e se desenvolver, o primeiro passo é, aonde você está agora? E eu vejo que muitas pessoas que eu converso todas as semanas não sabem onde estão. Hoje, você é o cara o quê? Júnior, pleno ou sênior? Cara, não sei. Eu acho que eu me considero um sênior. Eu acho que eu sou um pleno. Às vezes, o cara se diminui, às vezes, o cara acha que é bom demais e tem uma autoconfiança muito grande. Na verdade, não está sabendo tanto assim. E uma das formas da gente poder medir o seu conhecimento é entendendo. Fazendo uma prova, tá? E uma prova de certificação, muitas vezes, pode validar o seu nível de conhecimento, tá? Pode identificar. Será que eu tenho conhecimento suficiente sobre esse produto, essa tecnologia, sobre a linguagem SQL? Então, existe uma certificação da Oracle, por exemplo, sobre a linguagem SQL, que é fundamental. Que desenvolvedores, que analistas, quem trabalha em uma empresa que tem banco de dados Oracle tem esse tipo de certificação. É um bom ponto ali para você medir e identificar se o seu conhecimento está realmente considerável ou não para o mercado de trabalho, tá? Vamos lá, pessoal. O que o iniciante em SQL faz? Então, fica aqui até o final desse vídeo que você, com certeza, vai ter alguns insights muito interessantes do tipo de atividade, do tipo de coisa que você faz na linguagem SQL para identificar se, realmente, você precisa estudar mais, se você está pronto, se você não está. Então, é importante. O iniciante faz consultas básicas, né? Ele começa a aprender a escrever consultas simples utilizando a cláusula de SELECT, tá? Então, eles podem executar consultas para recuperar dados de uma tabela, filtrar resultados usando a cláusula WHERE e ordenar os resultados com a cláusula ORDER BY. Então, fazer um SELECT básico ali é uma das primeiras atividades ali de um iniciante. A inserção de dados, né? Os iniciantes aprendem a utilizar a cláusula INSERT para adicionar dados em uma tabela e eles aprendem a especificar os valores a serem inseridos e lidar com diferentes tipos de dados, como números, strings e datas. Então, isso aí também é algo que está no iniciante. Muitas vezes você pode estar olhando e dizer, caramba, cara, mas eu não sei. Com alguns tipos de INSERT, muitas vezes eu vou dar uma travada. Eu não sei ordenar, filtrar um resultado direto dentro de um SELECT. Cara, muito cuidado, porque muitas vezes nem o iniciante você está sabendo fazer. Atualização e exclusão de dados, tá? Então, saber fazer um update e um delete para fazer alterações e registros existentes nas tabelas. Criação de tabelas. Você fazer um CREAT TABLE ali, entender como você cria uma tabela dentro do banco de dados. Manipulação de dados, tá? De uma tabela, operações como adição e remoção de colunas, definição de restrições e alteração da estrutura da tabela também. Algo importantíssimo e fundamental para quem trabalha com SQL. E consultas de JOIN. Simples, né? Você pegar aí, fazer um JOIN, por exemplo, um JOIN básico e combinar dados de diferentes tabelas. Você tem duas tabelas e agora quer trazer informações realmente extraindo dessas duas tabelas e trazendo os dados filtrados. Se você não sabe fazer um JOIN básico também, isso realmente não está te colocando aí num ponto que muitas vezes você não está nem pronto para o mercado. E é muito importante que o iniciante esteja em aprendizado contínuo, tá? Buscando sempre aprender mais, utilizando aí, basicamente participando das nossas masterclasses. Nós temos até programas mais avançados que a gente consegue te passar toda essa parte iniciante. Agora, o que um cara intermediário faz? O intermediário já começa a ir para o nível pleno. Já é uma pessoa que normalmente já está no mercado, tá? Então, se você quer entrar no mercado, cara, procura fazer todas as atividades que o iniciante faz ali com relação à linguagem SQL. Agora, o intermediário. Ele é capaz de escrever consultas mais complexas e eficientes, que envolvem múltiplas tabelas, subconsultas, funções agregadas e expressões condicionais. Eles têm um bom entendimento da sintaxe SQL e das melhores práticas para otimizar consultas, tá? Então, é importante você pensar aqui. Será que você sabe realmente fazer, utilizar o SQL de uma forma um pouco mais avançada? Fazer consultas avançadas? Utilizar realmente expressões condicionais, funções agregadas e muito mais? Então, esses são pontos que normalmente caem na prova de certificação e que já te levam para o nível intermediário. Modelagem e design de um banco de dados, tá? Ter habilidades avançadas em modelagem, são capazes de projetar e implementar esquemas de banco de dados eficientes e bem estruturados. Então, até mesmo a ponto de criticar uma modelagem, porque a modelagem básica é importante você ter ali para um SQL básico. Agora, você realmente ter habilidades mais avançadas em modelagem, já começa no nível pleno. entender as diferentes formas normais, relacionamentos complexos entre tabelas e técnicas de particionamento de dados, tá? Então, já são assuntos ali no nível intermediário que são importantes. Muitas vezes você trabalha em uma empresa que já tem uma tabela particionada, tem alguns elementos ali que devem ser criticados ali com relação aos dados, né? Estarem eficientes e bem estruturados. Então, são pontos de modelagem. Integração de sistemas e ETL, tá? Habilidade de integração de sistemas utilizando um SQL para sincronizar dados entre diferentes sistemas e bancos de dados e pode criar e gerenciar fluxo de ETL, Structure, Transform e Load, tá? Para movimentar e transformar dados entre diferentes fontes de destino. Então, isso também é muito importante. E análise de dados avançada. Profissionais intermediários em SQL ter a capacidade de realizar análises avançadas de dados utilizando funções analíticas, janelas, Windows Functions, né? CTS e outras técnicas para extrair insights complexos e realizar análises estatísticas. Então, esse normalmente é o nível intermediário. E o que um cara avançado faz, tá? Ele precisa ter alguns conceitos ali de administração de banco de dados. Ele precisa saber muito bem como funciona a arquitetura do banco de dados. O cara que ele é sênior em SQL, ele enxerga o banco de dados como uma caixa preta. Ele sabe o impacto que a consulta da SQL dele está fazendo dentro do banco. Ele sabe que muitas vezes com o Select, ele pode derrubar um banco de dados ou deixar um banco de dados extremamente lento, tá? Ele sabe que dependendo do que ele está fazendo ali, ele pode estourar um elemento ali, uma table space de undo, gerar muitos redos, por exemplo, dentro do banco de dados, ou mesmo impactar muito a utilização de memória dentro do banco de dados. Então, é importante que você tenha conceitos da arquitetura do Oracle, conceitos de administração. O cara, quando chega no nível de sênior, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como funcionam os componentes do Oracle, sabe quanto que só naquele SQL ali, ele pode estar impactando dentro da arquitetura, dentro do armazenamento, dentro do banco de dados ali. Então, é importante ter conceitos de administração básica ali de um banco de dados, tá? Otimização de desempenho, performance, é isso aí. O cara avançado é um cara que, muitas vezes, faz uma query lenta e fica rápida. Faz um insert lento e fica rápido. Sabe otimizar um delete. Sabe a diferença entre diversos contextos para poder otimizar. Então, identificar gargalos, aplicar técnicas, criação de índices apropriados, ajuste de configuração e reescrita de consultas complexas. Esse é o cara avançado. Se você não está nesse nível de performance, se você não está no nível avançado, muito cuidado com isso. E resolução de problemas complexos, né? Relacionados à consulta SQL, relacionada à modelagem de dados, relacionada à performance. Então, ter experiência e conhecimento para investigar e resolver problemas de forma eficiente e ter a habilidade de depuração de consultas e otimização de códigos avançados, tá? Então, isso aí é fundamental para quem está jogando um jogo alto. Cara, todos esses temas aqui, tá? Desde o iniciante do intermediário avançado, muitos deles são cobrados dentro da prova de certificação. Então, um bom teste para saber se você está pronto para o mercado, se você realmente está sabendo de verdade. E muita atenção, se você está com dificuldade nos temas iniciantes, cara, você não está preparado para o mercado. É por isso que talvez você, muitas vezes, não está conseguindo aquela oportunidade, porque o seu conhecimento está muito abaixo do seu conhecimento de SQL. Se você quer me ajudar para poder realmente ir para um outro nível na linguagem SQL, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero... Essa semana a gente está com algumas vagas aqui para uma sessão estratégica de carreira que a gente pode te ajudar a identificar o que você sabe, o que você não sabe, quais são os seus modos de eficiência, o que você precisa estudar, qual que é a melhor forma de estudar para que você realmente domine a linguagem SQL na prática, para que você tire uma certificação, para que você seja um profissional disputado no mercado. Se você quer me ajuda, deixa o meu quero aqui embaixo, que a gente consegue te ajudar bastante. Beleza? Se você gostou aqui desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, abençoe as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBO ACM. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então, assine a DBO ACM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.